Bom dia, meninas do Cafazinho, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui o nosso estudo Mulheres como eu. Nós temos cinco estudos mensais que nós fazemos na vida de cada mulher que nós estudamos. E esse mês a gente está estudando sobre Esther. A gente já fez o estudo sobre os espinhos. Agora a gente vai estar fazendo o estudo sobre o tópico de imersão. Para cada mulher existe um tópico de imersão, um estudo histórico. Normalmente relacionados à época daquela mulher ou à realidade dela. Um estudo sobre a vida da mulher e as respostas do questionário de pesquisa que a gente faz sobre essa mulher. Então você encontra na nossa loja esse planner em PDF para que você possa estar adquirindo para a realização do estudo. Ele vem com todo o cronograma já feito. Lá você vai encontrar o estudo histórico Mulheres na Época dos Reis e o tópico de imersão coroa, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Esse fim de semana eu preciso fazer dois estudos, porque eu estava viajando essa semana e não tive como ensinar, né? Passar o estudo para vocês. Então eu vou estar fazendo dois esse fim de semana e vocês têm a semana para poder, de alguma forma, acompanhar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre coroa. Oi Ju, oi Deise, oi Adriana, sejam bem-vindas. Quando a gente fala de coroa, a gente está falando de reinado, a gente está falando de uma época, né? Da época dos reis, onde as pessoas daquele local eram abençoados, né? É pela liderança de uma pessoa através da liderança de uma monarquia, né? Um rei que tinha um trono, tinha coroa e tudo aquilo que a gente muitas vezes vê até em contos, né? Contos de fada e esse tipo de coisa. Então, o povo de Israel, assim como muitos povos ao seu redor, tiveram épocas de monarquia, épocas de reinado. E é sobre essas épocas que a gente vai estar estudando agora e o que isso representa para a Bíblia. O livro básico que a gente utiliza, deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui da minha estantezinha. O livro básico que a gente utiliza é esse, o Dia a Dia nos Tempos Bíblicos, né? Da Baker Bookhouse. E ele é muito bom, ele tem, assim, algumas ilustrações, algumas ideias sobre cada assunto. Eu vou abrir aqui sobre coroa só para mostrar para vocês as ilustrações que ele tinha. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele mostra um faraó, né? Que era um rei dos egípcios. Daí ele mostra um pouquinho sobre a terra amonita. O rei amonita, a cruz de Jesus, né? Ele mostra Jesus. E mostra a coroa dos esportistas, né? Então, ele traz como a palavra coroa foi utilizada nas escrituras. Mas vamos lá. Vamos começar. Coroas reais, coroas de casamento e coroas atléticas. Eram os três tipos de coroa que você vai encontrar nos tempos bíblicos, como referência à coroa. Coroas reais foram utilizadas por israelitas, amonitas, egípcios e a realeza da Mesopotâmia. Lembrando que os amonitas, eles eram descendentes de Zaú e os israelitas eram descendentes de Jacó. Então, eram dois povos diferentes, mas os amonitas também tinham monarquia. Os israelitas também, os egípcios também e a realeza da Mesopotâmia, né? Outros povos, como a Síria, e aí vai. O estilo das coroas variavam, mas elas davam a realeza, a aparência de mais alto, né? A pessoa ser mais alta pela elevação da coroa e imponente. Elas eram cravadas de pedras preciosas e simbolizavam a autoridade da política. Então, elas mostravam que realmente a pessoa estava ali se destacando, né? Do resto do povo como alguém muito importante. Coroas de casamento destacavam o noivo, já segundo tipo de coroa, né? As de casamento. Elas destacavam o noivo e a noiva dos demais convidados. Então, quando a gente fala em casamento, naquela época, o noivo e a noiva utilizavam uma coroa que era feita de entrançado de plantas e flores. Então, seria aquela coroa com várias flores ao redor que destacavam realmente o noivo e a noiva. E simbolizavam, ao invés de simbolizar a autoridade política como a coroa real, elas simbolizavam alegria e satisfação. Então, além de destacar o noivo e a noiva dos demais, ela mostrava essa alegria e satisfação. As coroas atléticas, elas eram ferozmente conquistadas pelos atletas, como o prêmio da vitória. Então, é aquela famosa coroa de louros, né? Que a gente já ouviu falar algumas vezes. E a perda da coroa, não importa qual coroa fosse, tanto na guerra quanto nos esportes, simbolizava uma grande derrota, né? Isso aqui foi no Novo e Velho, né? No Novo Testamento, especificamente, a gente lê sobre o inverso. Jesus, ele foi ridicularizado, não pela remoção de sua coroa, mas por colocarem nele uma coroa de espinhos. Então, quando você pensa em Jesus no Novo Testamento, ao invés de ser removida a coroa demonstrando vergonha, foi colocada uma coroa. E exatamente sobre o nosso estudo, né? Uma coroa de espinhos. Eu tenho uma ilustração na loja que fala assim, que Deus, Jesus vestiu nossos espinhos. E se alguém conhece o sofrimento e a dor de ter espinhos, foi Jesus, porque esses espinhos que foram colocados nele cortaram sua carne, né? Essa coroa de espinhos que ele usou. Existem várias metáforas da coroa no casamento que aparecem em provérbios, né? Eu vou entrar aqui na parte do casamento com vocês. Primeiro, a sabedoria, ela produz uma coroa. Então, ela traz honra, né? A esposa de caráter nobre é a coroa de seu marido. Então, quando você pensa no valor da coroa, no simbolismo da coroa, alegria, satisfação, autoridade política, todas essas honradez que vinham com a ideia de ter uma coroa, a mulher, né? A mulher que honra ao seu marido, a mulher sábia, ela se torna a sua coroa. Então, ela vai dar ao seu marido uma ideia de autoridade, porque ela vai ser submissa. Ela vai dar ao marido alegria e satisfação. E ela vai dar ao marido a honra de uma vitória, né? Como assim os atletas. Então, quando você pensa em todo o simbolismo que existe na questão da coroa, você entende melhor o que é a esposa ser uma coroa para o seu marido, né? A riqueza do sábio é a sua coroa. Ambos cabelos brancos e netos são coroas de celebração. Gente, esse versículo fala muito comigo, como eu compartilhei com vocês há algum tempinho atrás, eu não pinto cabelo, né? Meu cabelo, ele tá ficando branco e eu tenho prazer e tenho honra em ter cabelo branco, porque pra mim é uma coroa, sabe? É uma coroa do que Deus tem feito na minha vida. É uma coroa do que Deus tem me trazido até aqui. É um simbolismo das batalhas que eu vivi, né? As vitórias que eu tive. Então, a minha coroa, à medida que o cabelo da pessoa vai ficando branco, eu penso, pelo menos é assim que eu vejo, eu vejo a minha vida passando. E me dá uma ideia do que Deus tá fazendo, sabe? O que Deus tá trabalhando. E eu imagino quando eu tiver neto, né? A minha mãe tá aqui comigo agora e a alegria dela com os netos, eu fico imaginando um dia, se for da vontade do Senhor que assim seja, que esses netos sejam a coroa de celebração na minha vida, né? Esses cabelos brancos, eles vão ser a minha coroa de celebração. Em Isaías, a coroa é descrita como a alegria de Sião. No Novo Testamento, a alegria da salvação é a coroa atlética de Paulo. Então, quando ela fala da alegria, né? Da questão do correr, eu vou ler pra vocês filipenses. Vou compartilhar com vocês a linda capa que eu ganhei da minha amiga Karen. Olha como ficou linda, gente. É a nova capa da minha Bíblia. E eu vou abrir em Filipenses 4. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são minha alegria e minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Primeiro, Tessalonicenses. 2 e 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregamos o Evangelho de Deus a vocês. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado as outras, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, ele fala ali da luta com a carne para poder... Oi, Régia! Para poder estar pregando o Evangelho, né? E que essas pessoas que ele pregava o Evangelho são também coroas para ele, porque são a vitória do ministério da vida dele. Esse é um estudo sobre a ideia de coroa. Uma das coisas que eu quero deixar para vocês que me tocou nesse estudo foi a ideia de que eu sou a coroa do meu marido e que o meu caráter nobre é a coroa dele. Então, não fala que a coroa dele é o trabalho das mãos dele, né? Ou a carreira que ele vai fazer no seu trabalho. Ou poderia ser tanta coisa, né? Poderia ser o que ele construiu no trabalho, poderia ser o trabalho dele com os filhos, poderia ser o ministério dele da igreja, mas não, a coroa, o que dá honra ao marido é o caráter nobre da esposa. Isso, para mim, foi uma coisa muito séria que veio ao meu coração. A alegria do marido, a satisfação do marido é o caráter nobre da esposa. A questão da autoridade, quem dá ao marido, Deus, lógico, deu a posição, mas a submissão da esposa é um cargo de autoridade, né? Ela vai dar ao marido o sentimento de confiança e autoridade. Esse foi o que mais me tocou nesse estudo. E a questão de que Jesus, ele vestiu nossos espinhos. Então, todos os conflitos internos que nós temos, para a gente não pecar, para a gente não cair em pecado, para a gente não esmurrar o ar, como o Paulo fala, para a gente dominar nosso corpo como escravo, todas essas situações, elas são vencidas e através do sofrimento que Jesus teve vestindo nossos espinhos. Porque através, ele falou que precisava completar o trabalho para que o Espírito Santo viesse. Então, o Espírito Santo em nós é que nos faz ser capazes de poder fazer isso. Eu vou orar nesse momento por nós e vou pedir a Deus sabedoria para que a gente possa estar sendo coroas e estar agradecendo a Jesus por esse sacrifício dele, que nos deu a capacidade de sermos coroas, de podermos não esmurrar o ar, de podermos trabalhar com o alvo, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando a sabedoria que é a nossa coroa e que nós possamos estar sendo esposos de caráter nobre através do Teu Espírito Santo, que é a coroa dos nossos maridos. Senhor Deus, eu te peço também que o Senhor nos dê o conhecimento e a capacidade de entendimento para que a gente possa agradecer a Ti diariamente pelo que o Senhor fez por nós, através do Senhor vestir nossos espinhos, através do Senhor usar essa coroa de espinhos. Nós hoje temos liberdade, Senhor, de podermos nos achegar a Ti e temos o Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver dia após dia, não importa o que aconteça na nossa vida, o Senhor permita. nós possamos viver dia a dia vencendo, ganhando essa coroa de louros desse corredor, desse atleta que corre, que não esmurra o ar. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, ó Pai, a não desistir, mas a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Obrigada, Cláudia, Maria. Obrigada, Maria José, a Régia, a Carminha, a Elisa, a Deise, a Juju e a Adriana. Todas que estiveram com a gente aqui. E eu vejo vocês amanhã, permitindo o Senhor em outro estudo. A gente vai fazer o estudo histórico que aí a gente fica em dias com os estudos até agora. E vou começar, se Deus quiser, a ilustração de Esther. E tenho mais os dois estudos até o fim do mês, tá bom? Um beijo e Deus seja com vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau.